Em abril de 91, estava em caos ao título. O Benfica jogava nas Antas com um ponto de vantagem sobre o Porto. O Mister disse-me, vais entrar. Eu pensei, agora ou nunca. Saltei do banco e em 9 minutos marquei 2 golos. Primeira vez que toco na bola, faço gol. 4 minutos depois, marquei o segundo. Ganhámos 2-0 e uma semana depois fomos campeões. A solução estava no banco. A melhor tática para os dias que correm são as soluções poupança Banif. Banif, a força de acreditar.